Olá, Maranguape! Bem-vindos à primeira edição do programa Fique por Dentro, Maranguape, um programa que acontecerá todas as semanas e tem como objetivo deixar você informado sobre tudo o que acontece na gestão, além de curiosidades e entrevistas com grandes personalidades e populares folclóricos aqui de Maranguape. Maranguape, para quem ainda não conhece e nos vê aí mundo afora, é uma cidade da região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, que tem grandes talentos. Dois deles, por exemplo, são conhecidos no Brasil inteiro. Essa semana eu tive o prazer de ganhar um livro chamado Pare de Acreditar no Governo, de um autor chamado Bruno Gachaguin, e para minha surpresa e alegria, um maranguapense que está no livro, citado no livro, como fonte de pesquisa. É o grande homem da historiografia brasileira, Capistrano de Abreu, filho aqui de Maranguape. Um grande talento maranguapense que nos dá muito orgulho. Outro grande talento de Maranguape, conhecido também no Brasil e no mundo, é Francisco Anísio, grande Chico Anísio, humorista conhecido no Brasil inteiro e no mundo. Talvez só se rivalize mesmo com o grande Charlie Chaplin no talento e na capacidade de criar e de interpretar. Então, Maranguape é isso, uma cidade da região metropolitana com uma serra imponente, com um semiárido belíssimo, com grandes tradições e grandes personalidades. Além dessa coisa da cultura, da arte, Maranguape tem despontado nos últimos anos também no esporte. Nós voltamos à primeira divisão do campeonato cearense, por exemplo, de futebol e no futebol de salão conquistamos também muitos títulos. Isso fruto de um trabalho muito, com muita sensibilidade da gestão, que viu no esporte uma forma de engajar as pessoas, de trazer a juventude, de tirar a juventude inclusive do ósseo e revelar grandes talentos. Isso é Maranguape. Além do futebol que talvez seja a maior expressão, a que mais a gente consegue ver, nós também temos grandes campeões em outras modalidades. Eu vou conversar aqui, por exemplo, com um grande mestre das artes marciais, o homem da arte suave. Para você ter uma ideia da fera que eu vou entrevistar agora, o homem participou de sete campeonatos do ano passado e ganhou todos os sete. E hoje, Júnior, ele já participou de dezoito campeonatos. Dos dezoito, pessoal, ele ganhou treze. Subiu no primeiro lugar em treze vezes. E as outras vezes foi segundo e terceiro. Uma fera que orgulha todo Maranguape. Eu vou conversar agora com o mestre Maninho, o homem da arte suave, o homem do jiu-jitsu. Meu irmãozinho, já chega aqui pertinho de mim. Como é que tem sido a sua trajetória de campeão nesses últimos dois anos, que me parece que você tem retomado o treinamento com mais foco na competição? Eu queria que você me contasse um pouco mais como é que tem sido essa história de vitórias e mais vitórias, deixando, sei lá, mais de 25 adversários na lona. Como é que tem sido isso, Grande Maninho? Tudo bem. Tudo bom. Tem sido muito bom ter voltado a competir. Voltei a me preparar bem com meus alunos, meus professores, meus parceiros de treino dentro e fora da academia, com o apoio de pessoas que acreditam na gente, na cidade. E está sendo muito valoroso poder participar e levar o nome de Maranguape nos campeonatos. Eu sou um entusiasta da arte marcial há muitos anos. Eu acho que a arte marcial talvez seja uma das poucas modalidades esportivas em que trabalha a disciplina, o respeito, a superação dos limites. E no jiu-jitsu e nas artes marciais como um todo, é bem interessante que você não pode errar, porque é a sua cara que está lá. É você que vai sofrer a primeira consequência do erro. E eu queria que você me dissesse como é que tem sido isso, como é que você se inspira todos os dias para lutar, para dar o melhor, para sair, para ir para um campeonato, como é o frio na barriga, quem são as férias do jiu-jitsu no estado que você tem competido e tem vencido. Como é que tem sido isso, essa preparação? E quem são as grandes férias que você tem batido aí ao longo desses 25 campeonatos que você tem participado? Tem sido muito bom. Os caras que eu me enfrentei e que enfrento continuamente nos campeonatos são atletas de alto nível, eles também são professores, eles também se preparam muito, mas graças a Deus eu tenho tido sorte em muitos deles, em muitos campeonatos. E a preparação, o estímulo todo, eu gosto muito desse esporte, o estímulo é ver os meus alunos acreditarem em mim, meus professores, minha mãe, meus amigos, entendeu? Isso me estimula muito e eu faço o que eu gosto para poder fazer bem feito. Fazer o que a gente ama é sempre mais fácil, a gente sempre faz com muito mais prazer e a possibilidade de vitória realmente é bem maior. Hoje você dá aula em uma academia aqui em Maranguape, é isso? Isso. Qual é o nome da academia? É Buxidor Brasil. Buxidor Brasil, isso. E você também é professor da prefeitura de Arquimaciares? Do projeto social que a prefeitura me encaixou como professor, onde está sendo muito gratificante poder passar o que eu sei e poder ajudar na vida dessas crianças. Onde é essa? É no Clube Crais, não sabe o para, que fica ali na Tabatinga. Tabatinga. Como é que os alunos dessa comunidade receberam o Jiu Jitsu? Como é que você percebe, digamos, do primeiro dia de aula para agora? Você consegue perceber a evolução na conduta, na forma de lidar com as coisas? Como é que está sendo essa experiência? Muito boa. Eles já começaram a participar com muito entusiasmo. Depois que me conheceram, começaram a ver fotos e vídeos no campeonato, isso estimulou muito a eles a participar das aulas e um comentando com o outro foi aumentando o número de alunos. E toda segunda-feira, quando eu chego no núcleo para dar aula, eles me perguntam se eu ganhei o campeonato, como foi, eu tenho que mostrar, tenho que mostrar foto, vídeo, conversar com eles antes da aula. Mas isso tem sido muito bom, muito gratificante. Parabéns. Eu tenho algumas dúvidas. A arte marcial praticada no tatame gera uma disciplina, uma conduta moral e ética que tem que sair do tatame também e acompanhar o atleta fora do tatame, fora do dojo. Você não pode ser um bom atleta na academia e ser, digamos assim, uma rua-aceiro fora dela. Como é que você tem lidado com isso? Essa capacidade de dizer ao aluno, olha, isso aqui é uma academia, se comporte melhor na rua, não briga. Porque a gente via que no Brasil, há alguns anos, nós tivemos uma onda dos fitboys, né? Aqueles caras que iam procurar briga na rua porque era um cara, um machão e tal. E eu via muitos professores tentando acabar com isso, sobretudo no jiu-jitsu, o pessoal da família Grace. Enfim, o jiu-jitsu como um todo, aqui mesmo o professor Sá, que é uma lenda do jiu-jitsu no Ceará. Como é que vocês lidam com os alunos que têm essa característica, digamos assim, um pouco mais agressiva? Você já teve, já lidou com esse tipo de situação e de que forma você consegue, digamos assim, fazer a cabeça do aluno, dizer, convencê-lo de que a arte marcial, ela é para o equilíbrio do atleta? Isso, graças a Deus, não aconteceu comigo, mas a gente passa toda a doutrina, toda a disciplina para eles. E o esporte transmite isso naturalmente. No começo, lá no projeto, os alunos estavam muito imperativos, mas agora já está tudo bem mais calmo, porque tem a ordem, tem respeito com o companheiro que é passado para poder ajudar, que um necessita do outro o próprio treino, entendeu? E isso, eu falo com eles todos os dias de treino, que isso a gente tem que usar não só dentro, como fora do tatame, na vida, para que a gente possa ser um cidadão melhor. O professor tem uma grande responsabilidade, porque você hoje é a inspiração de uma centena de atletas, uma centena de alunos, e essa coisa de cuidar muito da sua imagem deve ser também uma preocupação sua. Como é que você lida com isso fora da academia hoje? Naturalmente, eu participo de programas sociais, de atividades sociais normais, tenho amigos, tenho família, sou uma pessoa normal, só participo, só gosto de competir, jiu-jitsu, dou aula, e vivo naturalmente com pessoas que participam da minha vida de uma forma natural, uma vida normal, leva uma vida bem normal. Me diga uma coisa, você com 25 lutas do ano passado para cá, tendo ganho 17, quase 19 lutas que você ganhou até agora, primeiro lugar, subiu no pódio em todas as vezes, e conte uma coisa, meu amiguinho, como é a rotina de treinamento de um campeão como você? Não deve ser fácil. É, intensa, bem intensa, eu treino dentro e fora, com alunos, com os alunos que me dão muita força, os meus professores, que é muito importante para mim, o professor Thompson, o professor Davis, e um professor que tem me incentivado bastante, que é o professor Dilvan, que está acreditando muito em mim, e também com os meus parceiros de treino, que são de outras equipes, mas são parceiros de treino do esporte, que é o Wanderlei e o Leandro Silva, são pessoas que também são muito importantes para mim nessa trajetória, e tem sido treinos muito forte, muito intenso, entendeu? Para poder trazer bons resultados. Quantas horas por dia você tem, meu irmão? Em média, 5, 6 horas. Quantos dias por semana? De segunda a sexta, porque você sabe do domingo da competição. Está vendo aí, né, negado? Pensa que o negócio é fácil, o homem vai suando, suando mesmo, porque eu ouvi uma frase, que eu nunca esqueci, né, quando você sua muito no dojo, sangra pouco no ringue. Então, quanto mais treinamento, menor a possibilidade de ser surpreendido por um adversário, e eu acho que é isso que ele tem feito, e eu lhe dou os parabéns. Eu queria que você contasse um pouquinho só da história de algumas dessas medalhas. O homem aqui está com a mesa, e a mesa está pensa assim, com o lado, de peso de medalha. Eu queria que você contasse a história de algumas delas, escolhesse aí três, das que você considera as mais, são mesmo as mais importantes, porque eu acho que toda medalha tem o seu lado de importância, porque foi uma luta para consegui-las. Mas eu queria que você dissesse as três mais relevantes dentro do panorama nacional de competição. Essa medalha aqui é o Brato Fouca pela Brasileira que aconteceu em maio e natal, foi um objetivo muito importante para mim. Eu participei dele, fui muito preparado, ganhei o terceiro. Terceiro lugar, perdi na primeira luta por quatro vantagens a zero para a pessoa que foi campeão, para o atleta que foi campeão, e na segunda luta eu ganhei por finalização. Foi um campeonato muito bom, uma experiência muito boa que eu participei. Esse foi o Brasileiro, o Campeonato Brasileiro. Recente, você ganhou agora. Você ficou em terceiro lugar. Quer dizer que nós podemos dizer que Maranguap tem um dos três atletas, um dos melhores atletas do jiu-jitsu está em Maranguap, um deles está em Maranguap. É isso mesmo, irmão? E logo após foi o Campeonato Nordeste, onde eu fiquei em primeiro lugar na categoria e fechei com o meu parceiro da equipe Ítalo Gonçalves, o Absoluto. Nós fechamos as vezes. Como é essa questão do Absoluto? Você vai para uma categoria que é a sua, no peso batido, com outro adversário do mesmo peso, e ganhando isso você se dispôs a fazer uma outra luta sem peso. O Absoluto é todos os pesos da faixa preta misturada. Quer dizer que você pode pegar um gigante e arrojar um nó no cabo. E aí você foi para o Absoluto. A gente ganhou as lutas e fechamos na final eu e o meu colega de treino, o Ítalo Gonçalves, que somos da mesma equipe, e fechamos o Absoluto. Rapaz, é uma fera. E aí a outra medalha, essa aqui parece que não dá para mostrar, porque eu acho que vai dar um revertério aí na câmera, mas a gente pode ver uma outra medalha. Diga aí uma outra que você considera que foi um jogo duro. O Campeonato Cearense foi um campeonato muito forte também, onde eu fiz duas lutas e ganhei todas as duas, de dois atletas de alto nível, mas graças a Deus me sobressai melhor e foi muito bom. Eu vi um vídeo seu em que você praticamente fez uma luta atrás da outra. E aí eu vi que você lutou muito bem, ganhou uma luta, a gente sobrou na luta, mas pela estratégia do professor, do seu adversário, o outro camarada não tinha lutado ainda e veio com todo o gás para cima de ti. Como é que foi essa luta? Me conte um detalhe. Como é que isso é resolvido? Tem como fugir de uma situação dessa? Ou você depois de estar lá dentro, o cabo a bota não tem mais o que fazer, tem que lutar? Como é isso? Não tem, porque a gente está lá para lutar, mas foi um campeonato que houve no começo do ano, eu lembro desse campeonato. Foi um campeonato do Sazinho, que aconteceu lá no Oeste do Borba, eu fiz uma primeira luta, os meus dois adversários eram da mesma equipe, da equipe Saz, dois fortes adversários, e eu lutei com um e ganhei de 15 a 0 dele, e o outro já em seguida, era para eles dois lutarem, era três, era melhor de três, era para os dois terem lutado, o que perdeu para lutar com o que estava sobrando, para o vencedor dos dois ir lutar comigo, fazer a final. Isso. E eles combinaram, e o outro que não lutou passou descansado para lutar comigo, e eu não tive o tempo exato de descanso e já lutei direto com ele, e ele venceu por 1 a 0 de mim, mas eu não sei se eu estou correto, se você me corrigisse, eu acho que eles negaram um ponto para você ainda nessa segunda luta. Foi, é coisa que acontece, cada campeonato acontece suas falhas, mas é coisa que acontece mesmo. De qualquer forma, valeu. Valeu, foi uma experiência muito boa, foi uma luta muito dura. A primeira luta foi de quanto, a 0? Foi 15 a 0. 15 a 0, meu amigo, é um massacre. Coisa de quem treina e quem treina muito, campeonato é assim, eu sei muito bem como é, acompanhei alguns campeonatos como espectador, eu sou um fã das artes marciais, e de bem em quando a gente tem aquelas falhas, né? O Rio deixou de dar um ponto, isso faz toda a diferença no ponto final da história. Agora me diga outra coisa, há um mundo que tem os olhos voltados hoje para as competições de MMA, que é uma competição em que você envolve várias artes marciais, o jiu-jitsu reina no solo, o Muay Thai praticamente é o rei na trocação, em pé, você tem muita gente de Muay Thai, você tem a luta grego-romana que tem também feito uma grande diferença quando os lutadores vão para o Rio. Eu queria saber, você tem vontade de participar de uma luta de MMA? Você treina outras modalidades, além do jiu-jitsu, pensa em participar desse mundo das lutas? É, isso eu já participei de uma em 2013, foi uma luta, foi uma experiência muito boa, não ganhei, perdi essa luta, mas foi uma experiência muito boa, me preparei só, a minha preparação foi só, não tive um apoio de preparação, mas eu já estou pensando nisso, já estou focando nisso para o ano que vem já começar a me preparar e participar novamente, que eu gostei e quero voltar a participar. Se você fosse eleger três artes marciais, duas apenas, porque uma eu sei que é a sua luta de coração, que é o jiu-jitsu, você já é mestre nisso, mas se você fosse escolher mais duas lutas para treinar e se dedicar para participar do MMA, quais seriam as lutas complementares ideais para o seu estilo de luta, que fariam você ter um desempenho interessante no MMA. Era, acho que o senhor acabou de falar, o Maitai e a grego-romana. Não cair, só cair e se defender de cima. Nós vamos ter uma luta, nessa semana, que vai ser histórica, nós vamos ter um campeonato, uma disputa do cinturão entre um brasileiro e aquela fera, eu acho que a mexicana, o Verdun e o Velasquez, duas feras, dois monstros, ali vai ser uma batida de trem cargueiro, ali não tem moleza. Qual é o seu palpite? Conhecendo, como você deve seguir as lutas de MMA, conhecendo a fera que é, a frieza que é o Caim Velasquez, aquele cara é um iceberg, ele parece que vai lutar, vou dar uma volta ali, volto já, vou ali e volto já. É uma frieza, você não percebe muita emoção nele lutando, parecia muito com aquele lutador, antigo, Melenenko, eu acho que era um russo. E o Verdun, outra fera, um homem que no jiu-jitsu é uma lenda já e também muito bom, muito pegado na luta de trocação. Qual é o seu palpite para a luta do sábado que vai ser essa fúria de titãs aí? A minha torcida toda vai ser para o Verdun, mas eu sei que vai ser uma luta difícil. O Caim Velasquez é um atleta muito forte, completo, que vai ser muito complicado para o Verdun, mas o Verdun também está preparado, está se preparando e eu acho que vai ser 50% dos dois. O Velasquez já lutou com três lutadores brasileiros, é isso? Foi. O Cigano? Cigano, o Pezão. Pezão, né? E o... tem um outro, eu acho que foi o Minotauro, não foi não? Foi, o Minotauro. Quer dizer, o cara conseguiu desbancar três grandes lutadores brasileiros. Mas uma delas ele perdeu para o Cigano, teve uma vez que ele perdeu. Mas na revanche, a revanche que ele levou, né? Qual é a estratégia então do Verdun? Eu acho que o Verdun é muito forte no chão, o jiu-jitsu é muito forte, mas o problema é levar o Caim Velasquez para o chão. Esse é o problema. Essa é a questão. Mas vamos torcer para que dê certo. Minha torcida toda é para o Verdun. Muito bem. Pessoal, encerramos aqui, deixa eu botar aqui o suficiente dele novamente, encerramos aqui o nosso primeiro bloco do programa Fico por Dentro Maranguape, com o grande mestre das artes marciais maranguapece, Maninho. Na próxima semana, teremos novidades, mais gente boa, mais talento de Maranguape, mais informação para você, aqui direto dos estúdios da MPE TV. Até lá. Tchau.